A CIDADE NO BRASIL 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 A BASE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Obrigado. 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 3, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 5, 5 Boa aqui, Boa! Se inscreva no nosso canal! Tchau! 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 vamos lá o que é o que é o que é o que é o que é? Právis! Právis! Paraná! Diga-te no Marquise! Vai! 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 Marquise! Vai! 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 Go to buzz! Di kil tamaño pa, Kaliana! Oh, number 26, 59, Number 26, Number 22! Gamート lang-amern, B הח есть Book! Foul! Number 3걸! yes J야 mismo O que é o que é o que é? Ok, 7 minutos e 30 segundos e depois... Guerra! Ok, número 12, Velasco! Wala! Ok, número 12, Velasco! Wala! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Um problema! Ok, 7! Gizlaulei! Ooga, setevere! Uyana! 36, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1... O que é o número 26? Filipe n'ámoso aí, pai. É um na. O que é o número 13? O número 11? O que é o número 26? Galiz naman kaya Pablo. Pablo. O que é o Valvera? Valvera, o que é o número 1? Benla, o que é o Benla? O que é o Benla? O que é o Benla? O Benla? Nother si Maria. O Beethoven esnina. O número Red is, o Kunta kita negative? O IV? O cutout nazi mai, pag совráticas. O que é o Benla? O número 23? Falei que esse bairro é o que você perdão! É isso aí! A gente vai lá! Agora! É isso aí! Pelo menos você não tem! O que você quer dizer? Ok, no meu perfeito! Falei que essa é a minha vida! Falei que olha! Falei que não tem! Falei que está aqui por todos! Falei que ainda não tem! Falei que é a minha mãe! Falei que está aqui! Nomeiro 17! Falei que é a minha mãe de Jesus! Nomeiro 16, 30, 30! Falei que é a minha mãe! Falei que é a minha mãe! Falei que é a minha mãe de Jesus! Número 23 Balicão No 2 No 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 Boa noite. Gostava, com placa. é o 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